Shalom amados irmãos, aqui é o Marcos Paulo Góes do Ministério Casa de Israel e eu quero transmitir a todos vocês uma visão, uma revelação de Deus acerca de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil também Deus ele me transmitiu uma mensagem, uma palavra de juízo o juízo de Deus bate as portas de São Paulo, bate as portas do Brasil e Deus ele me transmitiu uma mensagem de arrependimento e de juízo a qual ele também propôs a mim de percorrer algumas cidades do Brasil apregoando essa mensagem e simplesmente o Senhor ele falou desta forma São Paulo tremerá e cairá veja bem São Paulo tremerá e cairá e será tomada em dor se não houver arrependimento e conversão se São Paulo não se humilhar diante do eterno Criador o juízo, a ira de Deus que já bate a porta de São Paulo será derramada sobre essa cidade e a cidade de São Paulo tremerá e cairá e será tomada em grande dor e tristeza e o Senhor também fala à nação brasileira o soberano Senhor também fala à nação brasileira o Brasil também cairá e será terra arrasada o Brasil se transformará em uma terra arrasada limpa e aplainada como um construtor que limpa um terreno baldio para edificar uma casa assim será a nação brasileira os brasileiros os moradores da nação brasileira do Brasil morderão a língua de tanta dor e as nações da terra isolarão esta nação do restante do mundo se não houver arrependimento se continuardes nessa iniquidade nessa corrupção nessa prostituição nessa imoralidade nesse engano nessa idolatria o juízo de Deus a ira de Deus cairá sobre São Paulo sobre Brasília e sobre Rio e também sobre o restante da nação brasileira São Paulo tremerá e cairá e será tomada em grande dor o Brasil será uma terra arrasada limpa e aplainada como um construtor que limpa um terreno baldio para edificar uma casa os brasileiros morderão a língua de tanta dor e as nações da terra isolarão a nação brasileira e o Senhor diz é hora de se voltarem a mim o Criador do céu e da terra é hora de se arrependerem de suas iniquidades dos seus pecados e crerem no Evangelho e é isso que ele fala também aos falsos profetas falsos pastores vocês pagarão por seu comércio de almas vocês pagarão pelo negócio pela corrupção que vocês fazem usando essas pobres almas usando vidas inocentes como moeda de troca para ganharem mais riquezas eis que vos fala é o Senhor dos exércitos é o Criador de toda a terra pois ele é santo e justo e é Pai misericordioso que disciplina as nações esta é a palavra que o Senhor quer transmitir à nação brasileira para que a nação brasileira para que São Paulo para que Rio para que Brasília se voltem a ele se arrependam e abandonem toda a iniquidade todo o pecado toda a transgressão toda a imoralidade toda a corrupção toda a idolatria eu não sei quando poderá ocorrer eu não sei qual o evento qual o tipo de evento mas esta é a palavra do Eterno esta é a palavra do Senhor e que essa palavra possa gerar temor em você para que você possa abandonar todo o pecado para que você possa se arrepender dos seus maus caminhos e para que você possa crer no Evangelho de Jesus para que você possa realmente buscar a santificação para que você realmente possa ser imitador de Jesus ser discípulo de Jesus Deus os abençoe Shalom De convertermos o nosso coração a Jesus ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é chegada a hora São Paulo de nos curvarmos ao Senhor de nos curvarmos a Jesus de nos curvarmos aquele que venceu na morte é chegada a hora São Paulo de nos convertermos ao Senhor por isso arrependei-vos arrependei-vos porque Jesus Ele está às portas Jesus Ele está às portas Convertei-vos Convertei-vos ao Senhor isso com jejum com pranto com choro converta o teu coração ao Senhor rasgue o seu coração e não as suas vestes deposite a tua fé e a tua esperança em Jesus porque o mundo o mundo ele jaz do maligno o mundo ele está perdido não existe mais esperança não existe mais expectativa em mais nada nesse mundo o mundo ele está perdido o mundo ele está perdido nas trevas e as pessoas estão servidas das ilusões da vida convertei-vos ao Senhor isso com jejum com pranto com choro rosto do seu coração diante de Jesus arrependei-vos e creio de novas de Cristo pois é chegada a hora socorro é chegada a hora o juízo de Deus já bate a porta desta cidade o juízo de Deus bate a porta desta nação eis que é chegada a hora de converter-vos ao Senhor é chegada a hora de se converter ao Senhor é chegada a hora de se dobrar diante de Jesus é chegada a hora de abandonar todo erro toda prostituição todo engano glória a Deus é chegada a hora é chegada a hora de voltar a operação a Jesus chegará o momento chegará o momento onde essa cidade será estremecida essa cidade será achacoalhada pelo juízo de Deus por isso é chegado o momento de nos arrependermos de nos arrependermos ao Senhor acabou 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 o tempo acabou o tempo de apenas saciarmos a nossa carne acabou o tempo acabou o tempo de apenas saciarmos o nosso ego acabou o tempo para a vida de pecado de iniquidade é chegada a hora é chegado o momento de nos arrependermos e nos convertermos ao Senhor é chegado o momento que curvarmos a nossa vida ao Senhor Jesus pois chegará o momento também em que essa cidade em que São Paulo será estremecida será estremecido pelo juízo de Deus chegará o momento onde São Paulo chorará de dor chorará de dor morderão a sua língua de dor pois o juízo de Deus já está diante dessa cidade o juízo de Deus já está diante dessa nação é necessário é necessário que venhamos voltar ao Senhor é necessário que venhamos nos arrepender e abandonar todos os meus caminhos é necessário que venhamos converter o nosso coração a Jesus porque só nem só nem nós temos esperança é chegada a hora de nos arrepender e pararmos e pararmos com toda iniquidade com toda corrupção é chegada a hora de converter o nosso coração a Jesus é chegada a hora de nos humilhar de nos humilhar diante do Senhor de colocarmos roupa de saco e de nos arrepender de todos os maus caminhos é chegada a hora São Paulo pois o juízo de Deus bate a sua porta pois o juízo de Deus bate a porta dessa cidade pois o juízo de Deus já está diante dessa cidade essa cidade será estremecida será chacoalhada pelo juízo pela ira de Deus não seja participante não seja provocador da ira de Deus o Senhor Ele é benigno e misericordioso e ouve o clamor daquele que se arrepende daquele que se humilha diante dele é chegada a hora São Paulo é chegada a hora de nos arrependermos de convertermos o nosso coração a Jesus de convertermos a nossa alma a Jesus vende vende a situação que se encontra a sua cidade vende a situação que se encontra a necessidade vende a situação que se encontra o nosso país isso não é normal o juízo o castigo de Deus bate a porta dessa cidade e eis que o juízo de Deus provocará causará nessa cidade grande tremor grande medo grande dor mas Deus Ele te convida o Pai o Criador te convida a abandonar todos os maus caminhos a abandonar a corrupção a abandonar a prostituição a abandonar a mentira a idolatria a abandonar todos os maus caminhos e realmente se converter a Jesus e realmente se arrepender de tudo de tudo isso e realmente se arrepender e abandonar todo o pecado toda a iniquidade arrependa-se São Paulo pois o reino de Deus se aproxima o juízo que Deus bate a tua porta eis que a tua terra eis que o teu chão a São Paulo estremecerá eis que o teu chão a sua terra a São Paulo chacolhará tremerá se balançará como bêbado eis que está a porta de São Paulo e o grande juízo onde os moradores dessa cidade chorarão e lamentarão pela dor pela miséria pela destruição Deus Ele está te dando uma oportunidade através de Jesus Deus Ele está te dando uma oportunidade a São Paulo para se voltar a Deus para se voltar a palavra de Deus para se arrepender dos seus bons caminhos para abandonar todo o erro para abandonar toda a concupiscência para abandonar toda a corrupção é chegada é chegada a hora é chegada a hora Brasil é chegada a hora para o ministro de se arrependerem de todo o mal de se arrependerem de toda a feitiçaria de se arrependerem de toda a prostituição no abertário de se arrependerem de toda a mentira de se arrependerem de toda a corrupção e realmente converter o teu coração a Jesus pois Ele é misericordioso para te perdoar para te salvar caso contrário ao São Paulo a tua terra estremecerá e a dor será intensa ao ponto ao ponto de morrer a vossa língua de tanta dor de tanta tristeza e sofrimento Deus através do seu Santo Espírito te dá a oportunidade para se converter Ele te avisa o seu povo a se arrependerem e se converter nos seus maus caminhos a se ventar ao Senhor a se humilhar diante do Senhor a colocar vagas de pano de saco a se humilhar diante Dele a renunciar a todo egoísmo todo orgulho toda soberba todas as sobras da carne e verdadeiramente abrir o seu coração para o amor de Deus o amor de Deus que disciplina o homem o amor de Deus que trata o coração o amor de Deus que são as feridas da alma do sentimento do espírito Jesus Ele quer gratar as feridas da tua alma Jesus Ele quer curar a tua alma o teu coração o teu coração o teu psicológico Jesus Ele quer curar o teu corpo mas a chegada a hora Ele te avisa ao seu povo para que você venha se converter verdadeiramente para que Ele para que você venha se arrepender a abandonar todos os maus caminhos pois o seu juízo o juízo de Deus Ele se aproxima Ele bate a porta dessa cidade e um grande tremor um grande medo um grande pavor uma grande dor se aproxima dessa cidade Ele te avisa Satan Ele te avisa É chegado o tempo do arrependimento É chegado o tempo da convenção É chegado o tempo de você abrir o seu coração e entregá-lo a Jesus É chegado o tempo de você voltar ao Senhor É chegado o tempo de você se converter ao Evangelho de Cristo Pois Ele te amou de tal maneira que Jesus entregou a sua vida na cruz para que você pudesse ter vida vida em abundância vida eterna Só Jesus Ele pode salvar a tua vida Só Jesus Ele é o Messias que pode transformar a tua camisa Só Jesus pode transformar na tua casa Só Jesus pode transformar e ganhar os teus filhos Só Jesus pode mudar a situação desse governo aqui Só Jesus pode lavar a nossa cidade e o nosso país de toda a corrupção Só Jesus pode transformar a situação dessa cidade Por isso convertei-vos ao Senhor Arrependa-se de todos os maus caminhos Arrependa-se de todo adultério de toda idolatria prostituição corrupção Arrependa-se de todo engano de todo roubo de toda imoralidade de toda feitiçaria Ó governos Município Estado de São Paulo Convertei-vos ao Senhor Abandonem toda a corrupção Porque o juízo de Deus Ele bate tua porta O juízo A ilha de Deus Bate a porta Dessa cidade O juízo de Deus Bate a porta Da cidade de São Paulo Um grande tremor Uma grande dor Um grande medo Passará de São Paulo Mas o Senhor te avisa O Senhor está avisando ó São Paulo Arrependa-se de todos os maus caminhos E creio de novo Jair Jesus Abandonem toda corrupção Toda prostituição Todo engano Toda tria e mentira E converta teu coração a Jesus Pra que seja restaurada tua casa Pra que seja restaurada tua família Convertei-nos ao Senhor Arrependemos Creia no Evangelho de Jesus Convertei o nosso coração ao Senhor Antes que seja tarde demais Ó São Paulo É hora É hora de se aprender De todos os maus caminhos É hora de se converter De todos os maus caminhos É chegar na hora Pois o juízo Pois o juízo de Deus Ele bate a tua porta São Paulo O juízo de Deus bate a tua porta A ira A ira de Deus Bate a tua Bate a porta da cidade de São Paulo O Senhor Ele avisa a cidade de São Paulo Arrependemos E crente no Evangelho de Jesus Pois é chegada a hora Jesus está às portas O reino de Deus se aproxima O juízo de Deus Ele está perto desta cidade Ele se aproxima desta cidade Mas Deus Ele tem o seu filho no ingênito Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito para morrer por nossa causa para que fora daquele que nele cresce não perecesse mas terá vida eterna Ó São Paulo é chegada a hora arrependei-vos E crente no Evangelho de Jesus Convertei-vos de todos os maus caminhos Pois o reino de Deus se aproxima O reino de Deus está próximo É chegada a hora O juízo de Deus está próximo É São Paulo Convertei-vos ao Senhor Porque São Paulo está prestes a encontrar-se com o juízo de Deus São Paulo está prestes a conhecer a maior poderosa de Deus São Paulo está próximo de conhecer o castigo de Deus Mas ele dá uma uma chance a São Paulo de se arrepender de se converter de seus maus caminhos de se humilhar diante do Senhor de se colocar com vete de saco e se voltar a Deus É chegar na hora São Paulo Porque senão virá sobre ti um juízo muito grande A tua terra São Paulo vai estremecer Ela estremecerá como um bérbado Como um bérbado cai de um lado para o outro e dirá grande grande dor sobre São Paulo Essa é cada hora São Jesus é a tua esperança São Jesus é a tua solução Não é políticos Não é governos Não é sistemas humanos Não é filosofias humanas Não são religiões Ouça, Paulo Ouça a voz do Senhor Ouça o clamor do Senhor É chegada a hora Ouça a voz de Deus O tempo está próximo O juízo de Deus está por cima de ti É chegada a hora Ouça o clamor do Senhor Arrependa-se e converta-se ao Senhor Antes que seja tarde demais Antes que seja tarde demais Pois São Paulo São Paulo cairá São Paulo cairá E se estremecerá E haverá grande dor Grande sofrimento Grande escassez Grande caos sobre São Paulo Deus Ele te dá oportunidade Através de Jesus Para que haja Uma conversão verdadeira Deus Ele te dá Através de Jesus A chance De uma conversão verdadeira A chance De transformação Jesus Jesus é a luz do mundo Ele é a luz do mundo E nele não atrasa alguma Convertemos ao Senhor Isso não é a religião Que vai te oferecer Jesus Ele está às portas Eis que Ao chegar da hora Do juízo de São Paulo Mas o Senhor Ele te dá o aviso Arrependemos Crente no evangelho De Jesus Para que sejam Perdoados Os seus pecados É hora de abandonar Toda iniquidade Toda prostituição Toda imoralidade É hora de abandonar Todo erro É hora de abandonar Toda corrupção É hora de abandonar Toda prostituição É hora de abandonar Toda mentira É hora de abandonar Toda prostituição Jesus Ele quer te resgatar Jesus Ele quer te transformar Jesus Ele quer mudar A tua vida A tua história Jesus Quer mudar A tua vida Jesus Quer libertar A tua casa Ele quer curar O teu coração Pois Jesus Pois Jesus Levou sobre ele As nossas dores As nossas Enfermidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre Jesus E pelas feridas E pelas feridas de Jesus Nós fomos chorados Nós fomos chorados É chegada a hora São Paulo Você está sendo avisada É hora de arrependimento É hora de conserto É hora De sumir Diante do Senhor É hora de mudança 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 Genuína É hora De se voltar A Deus Para que você Não seja Participante Da destruição Que virá Sobre São Paulo E sobre o Brasil Ei São Paulo O caos Virá sobre você Você será Estremecida E São Paulo Cairá São Paulo Cairá E haverá Grandidões Sobre São Paulo Mas o Senhor Ele te dá A oportunidade Dessa A terrível Consequência Ser rompida A palavra Diz Que todo Que o homem Semeia Ele colhe Sim A cidade De São Paulo Se o Brasil Volta Prostituição Semeia Prostituição Semeia Inferatria Então nós vamos escolher Destruição E corrupção Você acha Que a corrupção Do nosso país É uma coisa Boa Você acha Que a corrupção Do nosso país É uma coisa Normal Não Não é Normal Ó São Paulo É chegar na Tua hora De prestar Conta Diante Do Senhor Ó São Paulo É chegada Hora De prestar Conta Gente De Deus É chegada Hora De você Entregar o teu coração A Jesus De você Entregar o teu coração A Deus É chegada Hora Pra você Receber O verdadeiro Amor de Deus É chegada Hora De você Ser curado Verdadeiramente É chegada Hora Das feridas Do teu coração Serem curadas É chegada Hora De você Ser curado Da depressão Da ansiedade Da síndrome De pânico É chegada Hora De abandonar Todos os meus caminhos De abandonar A infelizia De abandonar O orgulho A soberba De abandonar A prostituição Ó São Paulo É chegada Hora Do teu juízo É chegada Hora É chegada Hora De se render A Deus De se render Ao Senhor Pois o juízo De Deus Está à porta Dessa cidade Eis que chegará O momento Que São Paulo Cairá São Paulo Será estremecida E cairá E haverá Grande dor Sobre a cidade De São Paulo Grande dor Sobre o Brasil É chegada A hora De se voltar Para o Senhor Pois São Paulo A salvação E onde Vamos encontrar A solução Para os problemas Do país Aonde No dinheiro Nos governos Na política Nas ideologias Nas religiões Não E nada disso Existe solução A solução Verdadeira Está em Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não for por ele Mas o homem A cidade de São Paulo Negou a Jesus Abandonar a Deus Nós abandonamos A Deus E por isso Estamos colhendo E por isso Estamos sem fogo Estamos colhendo Destruição Estamos colhendo Morte Estamos colhendo Doenças Estamos colhendo Destruição Destruição Ó São Paulo É chegada A tua hora O juízo De Deus Bate A tua porta O juízo De Deus A disciplina De Deus Bate A tua porta A repressão Bate A tua porta A fome Bate A tua porta O caos Bate A tua porta A crise Bate A tua porta A dor Bate A tua porta São Paulo Será estremecida E cairá E eis que Grande dor E caos Virá sobre São Paulo Porque chegou A hora De São Paulo Prestar contas Diante de Deus É hora De São Paulo Ser julgada Por Deus Mas nesse momento É o momento De nós Nos voltamos Ao Senhor É o momento De nós Nos arrependermos De todos Os maus Caminhos É chegada A hora De nos Voltarmos Ao Senhor De Voltarmos A Deus É chegada A hora Do juízo Sobre São Paulo Por isso Convertei-vos Ao Senhor Arrependemos De todos Os maus Caminhos De todas As malignidades De toda A corrupção De toda mentira De toda Constituição Antes que seja Tarde demais Antes que a destruição Venha Antes que a dor E a morte Reio em nossa cidade Não 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 estamos No tempo Normal Não estamos Bem Não estamos Em paz Estamos em Carianidade Estamos em Caos Estamos em Morte Mas é chegado O momento É chegado O momento Onde Deus Ainda Na sua misericórdia Ele quer Te receber Novamente Deus quer Te receber Como filho Deus quer Te receber Como filho Amado Por isso É chegado A hora É chegado A hora São Paulo É chegado A hora O Brasil Eis que o Senhor Avisa Se não se arrependerem Dos seus maus caminhos Eis que o Brasil Será como uma terra Arrasada Como uma terra destruída Como uma terra limpa Planificada Assim Como Um construtor Limpa o terreno baldio Para levantar uma casa Eis que a tua terra O Brasil Será arrasada Pela fome Pelo caos Pela dor Pela morte A identia O Brasil A identia São Paulo O Senhor Te avisa Se não se consertarem Diante do Senhor Eis que Virá Caos Dor Sobre São Paulo Eis que São Paulo Cairá E será Estremecida E sentirá Uma dor E Eis que Morderá A língua De tanta dor E sofrimento Mas o Senhor Te avisa O Senhor Te avisa São Paulo Eis que Chegou o momento Do arrependimento Eis que Chegou o momento De se voltar a Deus Eis que Chegou o momento De se consertar Diante do Criador Eis que Chegou o momento De nos voltarmos De nos voltarmos A Deus Ao Criador De toda a Terra Eis que Chegou o momento De abrirmos O nosso coração Chegou o Senhor Nos humilharmos Diante Dele Abandonarmos Todos os maus Caminhos Colocarmos Polos de seco E nos convertermos A Ele É chegada a hora Brasil É chegada a hora Dos teus filhos Saírem da Constituição Vai chegar O momento Brasil De saírem Da imoralidade Pois a conta Chegou A tua conta Chegou O Brasil A tua conta Chegou O Brasil Eis que O Senhor Diz Tu serás Isolada Pelas nações O Senhor Diz Vocês Morderam A língua De Tentador Devido Causa Destruição Vocês Serão Terra Arrasada Se não Se converteram Ao Senhor Se não Houver Arrependimento Verdadeiro Se não Abandonarem Todo erro Toda prostituição Toda idolatria A sua Queda É iminente São Paulo O seu Caus É iminente São Paulo É chegado O momento É chegado O momento De nos Convertermos Ao Senhor Isso com jejum Com pranto Com choro É tempo De rasgar O nosso coração E não As versas Verdes É tempo De negarmos A nós mesmos É tempo De abandonarmos Todo materialismo Todo egoísmo É tempo De abandonarmos Toda mentira É tempo De abandonarmos Toda prostituição É tempo De abandonarmos Toda violência É tempo É tempo De nos Convertermos Ao Senhor É tempo De nos Voltarmos Ao Senhor Jesus Ele está Às portas E o juízo De Deus Ele se aproxima Arrependei-vos Arrependei-vos E crede E crede No evangelho Crede No evangelho De Jesus Pois só Ele Só Ele É o nosso Caminho Só Ele É a nossa Verdade E só Jesus É a nossa Vida Ele É o nosso Bom pastor Jesus É o bom Pastor Só Ele É a nossa Luz É a nossa Salvação Só nele Temos a Esperança Por isso Convertei-vos Ao Senhor Arrependei-vos Arrependei-vos E crede No evangelho Pois É chegado O tempo Do juízo Ó São Paulo São Paulo Cairá Se estremecerá E sentirá dor Insuportável A ponto de Morder A bordão A sua própria Língua Tu serás Arrasado Do Brasil É hora De arrepentimento É hora De nos voltarmos Ao Senhor Verdadeiramente É hora De convertermos O nosso coração É hora De convertermos A nossa vida É hora De abandonarmos Todos os Meus caminhos Toda mentira Todo engano É hora De abrirmos O nosso coração A Jesus Para que Ele Vem transformar O nosso interior E? De trôs De trôs Técnete De trôs De trôs Isso Do Engross De trôs Obrigado.